William, vamos falar da Argentina. Você passou quatro temporadas na Argentina, quatro títulos na Liga Argentina, duas vezes considerado o melhor do campeonato argentino. O que você foi fazer na Argentina? Por que você sai daqui e vai para a Argentina? É normal a gente ver a Argentina vindo para o Brasil, em várias modalidades, mas por que você caiu na Argentina? Isso é muito legal. E aí o El Mago surgiu ali, o Abelido. Isso é muito legal porque eu nunca tive medo também de dar um passo para trás. Acho que por três ou quatro vezes na minha carreira eu dei um passo para trás. Quando eu saí de Suzano eu tinha um salário muito melhor, fui para três corações ganhando um terço do que eu ganhava porque eu queria jogar num time que eu ia ter mais oportunidade. Eu sempre fui muito fominha, eu queria estar na quadra, não queria ficar fora, não queria ser o reserva, não queria ser o terceiro levantado, eu queria jogar. Então por várias vezes eu fiz isso e a Argentina foi uma dessas. Mas a intenção minha na verdade era trabalhar com o treinador, o Weber, muito conhecido nosso, hoje assistente técnico da seleção americana, foi técnico da Argentina, foi técnico aqui no Brasil. E eu admirava ele muito como jogador e quando ele foi treinador eu comecei a ver um cara diferente. Ele saiu de jogador para treinador do mesmo ano. Na verdade na Unissu ele foi jogador e técnico no mesmo ano. E alguns atletas que eu conhecia que trabalharam com ele falaram, Willis, você precisa trabalhar com esse cara. Você tem um perfil muito parecido com o dele, eu acho que você precisa pensar nisso. E ele era técnico na Grécia, técnico do Olympiacos na época, e ele estava voltando para a Argentina para ser técnico, estava montando um time e ele me chamou. Ele te chamou? Ele me chamou. Ele falou, cara, eu estou montando um time na Argentina com jogadores da seleção argentina e eu quero três jogadores do Brasil. Era eu, o Wallace, não o Wallace agora do Sado, o Wallace jogou comigo lá na Argentina, jogou no SESI um tempo, e o Badá, que é um cara que já jogou também das antigas. Ele falou, eu quero montar um time para ganhar, um time para mudar o perfil do vôleibol na Argentina. E eu tinha uma proposta do Banespa na época, que era um dos melhores times do Brasil. E aí eu resolvi, eu lembro que o Montanaro me ligou na época, o Montanaro falou, pô, vem para o Banespa, eu falei, Montanaro, eu estou com uma proposta da Argentina, eu estou querendo ir para a Argentina. E ele falou, Montanaro, como é que você vai para a Argentina? Você é um cara que está em ascensão, você vai vir para um time de ponto. Eu falei, Montanaro, eu preciso trabalhar com esse cara, é uma coisa, é meu coração. E eu fui e foi o divisor de águas para mim, sem dúvida nenhuma. O cara me ensinou a pensar diferente, liderança, trabalho em equipe, tudo que um levantador, hoje eu entendo isso muito bem, um levantador top tem que ter. Existem vários levantadores bons, mas os levantadores diferenciados, eles têm que pensar diferente. E o Weber me ensinou a pensar diferente. Tanto que eu voltei de lá, foi sucesso no Sada, tudo que a gente fez ali no Cruzeiro, já não imaginava ir para a Seleção Brasileira, voltei para a Seleção Brasileira aos 33 anos. Então, a Argentina para mim foi sensacional. Profissionalmente, morar em Buenos Aires, viver ali na Argentina foi muito legal. Você estava casado? Eu estava casado com uma outra mulher, separei lá. Mas a experiência de viver fora de casa, fora do país, aprender outra língua. E a Argentina naquela época estava voltando, teve aquela crise de 2001. Então, a Argentina estava em uma ascensão. Então, era um país muito legal, culturalmente falando, sensacional. Então, eu aprendi demais lá. Para mim, foi o divisor de águas, tanto profissional como pessoal. Então, muito grato a tudo que eu vivi. Hoje, o Weber é meu amigo pessoal. A gente se fala muito... Ele está onde? Nos Estados Unidos, né? Assim você falou. E agora, ele é técnico do time da Polônia. Ele passou essa fase lá. Mas é um cara que, para mim, eu devo muito a ele. Sou muito grato. Porque é um cara que mudou a minha cabeça dentro do esporte. E aí, você saiu da Argentina. Você foi para o Sada direto. E teve alguma coisa, um baque assim que você sentiu? Dentro do contexto do vôlei, assim. De sair desse time argentino. Para voltar para um brasileiro. Que você pensou, nossa, eu preciso, às vezes, ajudar o pessoal. Dar uma dica aqui. Alguma coisa assim. Legal. E sabe o que é legal disso? Porque eu voltei para o Sada. E o técnico do Sada era um argentino. O Marcelo Mendes. Também ganhou antes. Com muita coisa junto ali. Mas era um argentino. Então, para mim, foi ótimo isso. E quando ele me contratou. Eu acho que uma das ideias dele foi exatamente essa. Essa mescla do vôlei argentino com o vôlei brasileiro. Funciona bem demais. Porque a gente, o vôlei brasileiro, ele tem um padrão de força, de ataque, de saque. Sempre foi um vôlei muito agressivo. E o vôlei argentino é aquele vôlei defensivo. Trabalha muito a parte defensiva. Muito volume de jogo que a gente ama. Então, assim, funcionou na Argentina quando eu estava lá com o Weber. Eram três brasileiros na quadra e três argentinos. Então, essa mescla já funcionava. E quando eu vim para o Sada, a mesma coisa. Então, a minha conversa com o Marcelo funcionava muito bem. A gente tinha praticamente a mesma ideia. Então, ele falou, cara, é isso que eu preciso de você comandando o time dentro de quadra. Se você tem essa mentalidade que é igual a minha, eu acho que a coisa vai funcionar muito bem. Então, a minha adaptação voltando para o Brasil foi muito tranquila. Muito tranquila. E o time jogou dessa mesma forma. Essa mistura funcionou muito bem. O time voou, né? Foi muito legal. Obrigado. Obrigado.